Do cerca de 1 milhão e 700 mil mesários, 830 mil se voluntariaram para trabalhar. Entre os benefícios para quem vai passar o dia 2 de outubro numa sessão eleitoral, estão o direito a dois dias de folga no trabalho, auxílio alimentação de R$ 45, uso das horas trabalhadas como atividade complementar ou extracurricular para universitários e preferência em concursos públicos em caso de empate com outro candidato. Os dois dias de folga valem também para cada dia de treinamento ou de montagem da urna. O funcionário público Luiz Cláudio Aguiar diz que já trabalhou como mesário pelas folgas, mas que agora se voluntariou com outro pensamento. Pensando realmente na participação como cidadão nesse processo, que vem sendo muito questionado e tal, mas a minha intenção foi só essa. Eu sei que consequentemente eu teria alguns dias de folga, se eu fosse convocado, não fui, e acho que não devo ser mais, porque as pessoas que eu conheço já estão em treinamento, mas a minha intenção quando me inscrevi, desta vez, foi realmente pensando na minha participação como cidadão nesse processo. Para ser mesário é preciso ter mais de 18 anos, estar em situação regular na justiça eleitoral, não ser candidato ou ter cargo executivo em partido político, nem ter parentes candidatos até o segundo grau. O trabalho de mesário consiste em colher a assinatura do eleitor no caderno de votação, liberar a urna eletrônica para que o eleitor vote e auxiliar o presidente da sessão no que for possível para garantir o sigilo do voto e a tranquilidade no ambiente de votação. Um aplicativo disponível para as plataformas iOS e Android auxilia os mesários no treinamento e solução de problemas no dia da eleição. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.